do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube, em jp.com.br barra pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é segunda-feira, vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes, boa noite Augusto. Boa noite, compadre Felipe. E a edição de hoje de Os Pingos nos Is é especial, a partir de agora vamos acompanhar uma entrevista exclusiva feita pelo meu compadre Augusto Nunes, com o candidato à presidência da república pelo PSL, Jair Bolsonaro, direto do hospital Albert Einstein. Essa é a primeira entrevista em vídeo para um canal de comunicação após o atentado sofrido por Bolsonaro durante uma agenda de campanha em juiz de fora, Minas Gerais. Solta aí, Andrezão. Nós estamos aqui no quarto do hospital Albert Einstein, em companhia do deputado Jair Bolsonaro e do deputado Flávio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Eu agradeço muito ao deputado Bolsonaro, que vai falar pela primeira vez, depois do atentado que sofreu, sobre um fato sem precedentes na história brasileira. Um candidato com grandes chances de vencer a eleição, foi esfaqueado durante uma manifestação popular a seu favor. Então, eu queria perguntar o seguinte, deputado, um episódio desse tipo, de tal forma dramático, muda a cabeça de qualquer pessoa exposta a esse tipo de violência. No caso, no seu caso, o que o senhor acha que mudou? Na cabeça, o que o senhor passou a pensar diferente? Eu entendo que esse atentado, atentado sim, que não me entenderam, foi algo planejado. O senhor acha que é um atentado político? Político. Esse atentado político, não é, Fernando? Porque me tirando de combate, você pega os três, quatro próximos da relação, são muito parecidos. Eu queria saber o que o senhor sentiu no momento? O senhor comparou um soco no estômago, a sensação? A dor foi exatamente essa, né? A dor. A dor. Quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tiver dado um soco, uma pedrada meio de longe. O senhor não viu o rosto dele? Não, o rosto dele não vi, eu vi um vulto, não teria condições de desvirar a cara dele, não teria condições, eu vi que tinha um vulto que se aproximou e deu uma estocada. E quando eu caí, eu falava por segurança, né? Foi uma porrada no estômago, porque eu olhei aqui, levantaram a camisa, tinha um cortezinho, mas não sangrava. Foi uma porrada no estômago. Se eu passar o tempo, igual aquela bolada que tirava no futebol, e a dor não passava, e eles já estavam, os senhores foram excepcionais, né? Os colegas meus da Polícia Militar, da Polícia Federal, tinha mais gente, bem de outros rogos com toda certeza, me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que que eu fiquei sabendo lá no hospital, na Santa Casa de Juiz de Fora? Aconteceu vários milagres. Primeiro o cara deu a facada e rodou. Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudando de pedreiro, já começam essas conversinhas todas aí, tá? E por questão de milímetros, não atingiu venhas aqui, que não teria como eu existir. Foram em três lugares, o intestino fino e um no grosso, onde espalhou fezes pelo... por aqui tudo. Me levaram para o hospital. eu ainda não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de dois litros de sangue, 35 pontos, ele veio aqui, abriram tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei duas vezes durante a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois eu fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá, para o Alberto Einstein. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não, não perdeu os sentidos lá. Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha, de sete anos de idade. O senhor pensou nela, tem sete anos? Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, foi na minha família como um todo. Eu sempre avisei a minha esposa, que desde o evento, até hoje, está do meu lado, aqui em São Paulo, que poderia correr esse risco. O senhor achava que podia se atingir por isso? Poderia existir essa possibilidade, está certo? Porque eu estava abusando. Se você viesse tomadas de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, é que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde eu gosto? Com o tamanho do meu partido, com o nosso fundo partidário, eu costumo dizer, é verdade, quer ver, se você contou aqui, tem dez pessoas, quinze, que trabalham comigo, a maioria voluntários, a minha equipe de política, ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que, por lei, está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então, ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria, não seria como, teria gente ao lado dele. Teria gente ao lado dele. E isso, realmente, pelo que eu estou, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá, de Juiz de Fora, está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu ouvi do delegado da PF, que está conduzindo o caso, realmente, o depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que a agência parte como uma defesa do criminoso. Isso não pode acontecer. Eu não quero que inventem um responsável. Longe disso. Quer que apurem o caso. Eu falo que tal partida, tal não sei o quê, não, não, não. Dá para apurar o caso. Dá para apurar. Tem uma passagem dele pela Câmara, ou melhor, uma passagem falsa dele pela Câmara, no dia 6 de setembro. Quando tu vai na Câmara, ô Augusto, você se identifica? Eu estou no Nexo 4, no gabinete tal. É fotografado? É fotografado. Então, quem foi que... Quem foi que... Isso seria um árabe, se você não fosse pego ali... Não, ele esteve na Câmara. Então, a Câmara dos Deputados, estou também junto ao pessoal do meu gabinete. A polícia legislativa trabalha com muita lisura, tem muita amizade... A imprensa tem que apurar. A imprensa tem que apurar. Você sabe que tem parte da imprensa que... tenta acalmar o negócio ali, né? É, mas tem que apurar. Porque o que está em jogo é o poder. Eu chegando lá, nós quebraremos o sistema. Não é na ignorância, não. É na lei. É na lei. Deputado, aliás, que tipo de castigo o senhor acha que o seu agressor merece? É uma tentativa de homicídio, né? Ele tem que ser o que está na lei. No Brasil não existe pena acima de 30 anos. Agora, eu costumo dizer muitas vezes. Tentativa de homicídio. Ou seja, eu estou vivo por milagre. Por que a pena dele tem que ser abaixo de um homicídio em si? Vamos mudar isso no futuro, se Deus quiser, caso seja presidente. E mais ainda, acabamos com progressão de pena. E não ficar dando ouvido a entidades, direitos humanos, que o presidiário vive em más condições. Quem estaria em péssimas condições hoje em dia seria a minha família, se eu tivesse morrido. O senhor acha, para evocar argumentos invocados por adversários, que essa pregação do senhor contribuiu para a radicalização que teria levado a esse tipo de ato, de atentado? Como é que o senhor vê esse argumento? Exatamente o contrário. Eu sou vítima daquilo que eu combato. Eu costumo dizer, nas minhas máximas, né? Eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que o cemitério cheio de inocente. Eu tenho um projeto em Brasília, muitos deles, inspirado na legislação de alguns estados norte-americanos, como, por exemplo, a lei dos três crimes. Lá, Augusto, o seu elemento comete três crimes. Não interessa quais sejam. Tem estado, você começa com 25 anos, inafiançado. Inafiançado, não. Sem progressão. Eu copiei esse projeto e botei dez anos. Vou lutar para que seja aprovado. Não tem cabimento. Você pega um elemento, às vezes, cometeu um crime bárbaro aí. Aí você vai na ficha criminal dele, tem 50 passagens pela polícia. O cara cometeu três crimes, dez anos sem progressão. Saiu, fez de novo, passa para 20. O ser humano só respeita o que ele teme. Se cometer crime, a punição é quase inexistente, é um estímulo para você ser criminoso. Um exemplo que eu tenho falado muito é de uma deputada federal, uma japonesinha aqui de São Paulo. Ela teve, uns 15 anos atrás, o filho de oito anos sequestrado e executado em cativeiro. Já imaginou alguém matando uma criança de oito anos de idade em cativeiro. Você é pai, você é mãe, imagina uma situação dessa. O elemento foi pego logo depois. Era um ex-funcionário dela. Foi condenado a pena máxima, mas depois de seis anos, foi para o semiaberto. Eu estou vendo que o senhor está entusiasmado com o programa de governo. Eu quero ainda resgatar esse fato. Eu posso dar um depoimento aqui do sofrimento, da angústia nossa, quando aconteceu. Eu ia te perguntar, como é que foi vista a coisa do outro lado, ao lado e do outro lado. O meu irmão Carlos está acompanhando o meu pai direto nessa agenda, dando suporte para ele, foi importantíssimo. E eu fiquei sabendo por um jornalista. Eu estava saindo a sessão na Lerge, me ligou, seu pai está bem? Eu fiquei sabendo que tentaram dar uma facada nele lá em Rio de Fora. Você estava onde? Eu estava na Lerge. Quando ele percebeu que eu não sabia o que tinha acontecido, ele falou assim para mim, pode ficar tranquilo que, pelo que eu sei, não foi nada grave não. Foi um sentimento que eu não tinha sentido. Antes, eu subi e fui no gabinete de um deputado, que eu estava indo para conversar com ele, um deputado evangélico. Rapaz, quando eu cheguei lá, tinha uns 15 pastores no gabinete dele. E eu não sei porque eu sabia, me deu vontade, ele comecei a chorar muito, explicando o que tinha acontecido, sem saber o que tinha acontecido. Porque eu não sabia. Sabia, mas eu chorava com medo do que pudesse acontecer, mas tinha certeza que não ia acontecer o pior. Tinha certeza que não ia acontecer o pior. Mas pressentiu o que pudesse acontecer o pior. Fiz aquela oração, fiz aquela oração, todo mundo ali, pela saúde dele. Eu entrei no carro, foram as horas mais longas da minha vida no trânsito, que era véspera de feriado. E aí eu sabia, assim, meu irmão estava lá com ele, está bem cuidado, está num bom hospital. E aí, mas eu fui me acalmando no caminho, né? Aí, quando eu cheguei lá, que os médicos me explicaram o que era, é que eu, eu falei assim, cara, foi milagre esse cara, não sabe o que aconteceu ainda. Ele estava acordando meio grogando. Você achou que seu pai poderia morrer. Eu em momento algum achei que ele fosse morrer. Em momento algum. Eu tinha uma paz antes de mim que isso não ia acontecer. Mas quando eu vi o que tinha acontecido, a gravidade, o que os médicos me contaram, e aí o meu irmão me deu uma noção do que tinha acontecido também. E aí, olha só o que esse cara me falou. Ele chamou, eu não tinha muita força para falar na hora. E aí ele me chamou pertinho da boca dele, assim, né? Encostou o ouvido nele. Não foi com essas palavras, foi assim, é. Se deram mal, estou vivo. O cara, num momento desse, não está pensando na saúde dele, está pensando no todo, no que ele representa. Então, eu tenho cada vez mais orgulho. Mais orgulho dele. Muito orgulho. E agora está aliviado. É um show de alívio. E certeza de que Deus está preparando uma coisa muito grande para o nosso Brasil. E está usando o cara aí. Com certeza. Deputado, o senhor costuma ser apresentado, sim, pelos adversários, como um risco à democracia. Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte. O senhor vai defender a democracia acima de tudo? O que é que o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? Esses caras que falam que são um risco à democracia, na verdade, são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para a BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, com esse critério. Bota lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então, eu sou um risco, sim. Eu sou um risco àqueles que vêm pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. Eu pensei com o Paulo Guedes, que rapidamente... Vai privatizar estatais. Eu falei, Paulo Guedes, nós vamos priorizar um estudo muito acurado. Não vai haver justiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, senhor Padre. Vou dizer muitas. No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até o estatal do Trem-Bala. Eu não sei ainda... Isso. Tem lá umas algumas dezenas de apadrinhados a ganhar uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de um bi por ano. Uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então, as estatais que são ansiosas, com toda certeza, serão privatizadas. Agora, existem estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim, são estratégicas. Então, isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim, temos outras... Você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima quem pegar a pergunta. E uma grande preocupação que nós temos. Nós não podemos ser inquilinos de nós mesmos aqui no Brasil. Tem um país aí fora, China, que nós queremos manter relações comerciais com eles, sim. Até há interesse por parte deles. Mas não podemos permitir que a China ou qualquer outro país, em vez de comprar no Brasil, venha comprar o Brasil. Perfeito. Deputado, a ex-senadora Marina Silva disse o seguinte, que há prova de que as ideias do deputado Jair Bolsonaro não funcionam, a prova disso foi o próprio atentado, porque tanta gente protegendo não conseguiu impedir que o ataque acontecesse. a Polícia Federal falhou, o senhor notou falhas, o esquema de segurança. O ambiente não tem como você ter um sistema de segurança perfeito. É um tumulto ali, né? Eu vejo pela televisão. E eu sempre falava com eles da possibilidade crescente disso acontecer, tendo em vista o nosso crescimento junto à opinião pública. Então, eu não culpo a Polícia Federal, não. Eles até ajudaram muito com os policiais militares do Rio, que estavam comigo lá. E o senhor vai evitar, evidentemente, esse tipo de manifestação. Não, eu até o dia, até as eleições, eu estou em alta até o dia 31. Sim. E a recomendação, eu não posso sair de casa. Se eu levar um esbarrão na rua com a situação que eu estou aqui, pode botar tudo a perder. Então, eu não posso ir para a rua, realmente. Eu peço a compreensão dos amigos. Pretendo, a partir do dia 1º, agora, em todo o horário eleitoral gratuito, fazer uma live e conversar com o pessoal sobre as eleições. A última que fizemos, chegou a live, né? Ao vivo, está 275 mil pessoas presentes. Estão até com uma aceitação muito boa, porque eles acreditam que a nossa proposta sempre é a verdade acima de tudo. E o Brasil, também, né? Como o nosso alvo principal, ninguém entende como... Ninguém, desculpa aí, tá? Ninguém entende como um país que tem tudo como esse ser o que é. Se você ver, se você olha para o Japão, Coreia do Sul, para Israel, olha o que eles não têm. Olha o que eles são. Olha para cá o que nós temos, o que nós não somos. Agora, a solução disso passa pela não aceitação da indicação política. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão de... O que o senhor vai estabelecer como pré-requisito para aceitar o apoio de qualquer outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não, não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tenham bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, o ministro da Ciência e Tecnologia voltado para pesquisa, para inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda tem um nome de longe, né? Que a gente pensa nele, não sei se seria o mais adequado ou não, tá certo? Mas é um pouco inexperiente ainda. O nosso querido coronel da aeronáutica, Marcos Pontes, um astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então, o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então, você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear pelo critério da competência, é isso? Quando eu juntei 120 parlamentares e vou aumentar esse número, que o meu partido eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando, é um número modesto. Eu acho que vou ter o apoio de quem vota em mim votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer bastante, até eu vou pedir para não votar nos 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter um milhão de votos, junto com o voto de legenda, poder fazer oito deputados federais. Esse federal tem que ter 30 mil votos, senão eu não tomo posse. Então, ele tem que votar no candidato e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca o ideal. Mas, eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de inflexão e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar? Não tem como aceitar. Você pode ver. O Onyx Lorenzoni, por exemplo. No meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil. Mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo. Ele também passou por um momento difícil da vida dele, não com questão de saúde. Então, é uma pessoa que é adequada para estar lá. Não é que a gente vai das costas para o parlamento, não quer o papo com ninguém. Não, nós queremos atender o parlamentar. Uma das coisas que o parlamentar sempre reclama em Brasília. O orçamento para as emendas individuais, ele é impositivo. Vai ter que sair, Augusto. Antigamente, ele não era impositivo, né? Era autorizativo. O governo chantageava. Queria provar algo salgado, chamava a bancada que interessava e liberava recursos. A imprensa divulgava aquilo com o maior estadalhaço e com razão. Quando aparece alguém que fala que quer acabar com isso, a grande mídia não dá bola para isso aí. Então, o que os parlamentares querem? Vão ter suas emendas liberadas o mais rápido possível, porque ou muda a lei ou eu libero a liberação. Então, eu não vou querer chantagear o parlamentar para nada. Perfeito. Deputado, vamos encerrar a entrevista até por cuidados médicos. A senhora ainda está convalescenta, em boa forma, mas convalescenta. Eu queria terminar perguntando o seguinte. O senhor acha que o Brasil, hoje, de modo geral, precisa se tornar mais tolerante? O ambiente está muito radicalizado? Que recado final o senhor dá sobre esse quadro brasileiro? Eu vou falar o Brasil. Há uma certa potencialização em cima disso também. É a pregação da luta de classe imposta pelo PT. Agora, logicamente, isso vai da educação do povo. A nossa educação leva para, quanto melhor for, leva para o fim da intolerância. Fim da intolerância. Isso é natural. As provas internacionais do PISA, entre outros aqui, você vê que o Brasil não vai bem na educação de há muito tempo. Você tem que investir nisso para jogar na ponta. Agora, da minha parte, eu nunca preguei o ódio. Eles dizem que eu prego o ódio. Eu ouvi uma matéria de Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Uma imagem minha agredindo. Jogam e eu tenho que me explicar a vida toda sobre isso aí. É a minha família, minha nova família. Estou indo para 11 anos de casado com a senhora Michele. O pai dela é o Paulo Negão. Nossa família. E 11 anos atrás, ninguém falava de Jair Bolsonaro. Era apenas uma figura lá do baixo clero, que dava suas caneladas lá na câmara. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer a todos vocês, em especial ao Augusto Nunes nesse momento, a população pela confiança, pela simpatia. Agradecer pelas orações. Vocês foram excepcionais. Realmente, os médicos dizem que eu estou vivo por uma obra de Deus, um milagre aconteceu. E vamos juntos mudar o destino do Brasil. Ok? Eu sei que existem milhares de pessoas pelo Brasil melhoras do que eu. Mas no momento você tem aí, se não me engano, 13 candidaturas, não é isso? Isso. Você não foge, você não pode votar no Augusto Nunes. Você não é candidato. Você tem 13 nomes aí. Analisa. Não se abstenha, não se omita. Eu sei que muitos estão decepcionados com o político, mas a chance é essa. Se continuar com alguém do Centrão ou do PT, você sabe qual é o destino. Estamos exatamente no mesmo barco. Vamos mudar o Brasil, sim. Acredito em Deus. Acredito em você. Acredito no potencial. Ser humano brasileiro. E acredito que, juntos, unindo o Brasil, sem ser história de visão de classe, jogar cor de pele para um lado, outra cor do outro, opção de um lado, não sei o quê, gênero. Vamos unir o Brasil. Na economia, vamos desburocratizar, desregulamentar. A proposta do Paulo Guedes, do Imposto de Renda, até foi estar sendo ousada. A proposta dele é a seguinte. Quem ganha até cinco salários mínimos, não paga imposto de renda. E dali para frente, uma líquida única de 20%. A União perderia a arrecadação, sim. Mas o gás que você daria para as empresas, para os comerciantes, para os outros rurais, para empregar a gente, desonerando a fonte de pagamento, compensa-se muito. A Inglaterra fez um plano semelhante há vinte e pouco anos atrás. Com o Trump, agora ele fez a mesma coisa. Se não me engano, está baixando para 20% o imposto das empresas. Isso. Então, deu certo. Não precisou mais exportar empresas para o país vizinho, mais ao sul, ali, para produzir alguma coisa. Empresas estão voltando para os Estados Unidos. E vamos fazer, mexer na economia nessa hora, sem sacrifício para ninguém. Se o alíquido de 20% estiver alto para algumas, eu converso com o Paulo Guedes, o Paulo, em vez de ser acima de 5, 20, até 10, 15, dali para frente, resolve essa parada aqui. Eu quero, eu só falei uma coisa, Paulo, no final, eu quero uma coisa, que a União arrecade menos. Muito bem. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Flávio. Salve, salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is, depois da exibição, aqui em primeira mão, da entrevista exclusiva do meu compadre Augusto Nunes com o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. Mais de 200 mil pessoas assistindo em streaming, somando aí YouTube, Facebook, sem nem contar o Twitter, terá audiência.